E aí pessoal, você está começando mais um Imperados, eu sou o Luciano. E eu sou o Leandro. E aí Luciano, o que vai rolar no nosso episódio hoje? Leandro, nós vamos mostrar para o pessoal uma dica super bacana de como fazer uma marcação precisa nos caipos e sarrafos. Pois é, nesse episódio super rápido você vai fazer... Pois é, nesse... Então corta para a abertura. Luciano, eu aposto que você e muitas pessoas também já perceberam que quando vai fazer um risco marcar com esse quadro caipo para cortar, acaba dando uma pequena diferença do outro lado quando chega em conta. Como que você risca? Então mostra para mim que nós vamos tentar entender o porquê desse motivo. Bom, Leandro, eu geralmente uso um esquadro ou um esquadrinho combinado. Muito bem, está indo bem até agora. Mas eu vou mostrar aqui, geralmente coloco aqui. Muito bem. Certo? Certo. Risco aqui, vira madeira, tento alinhar aqui o máximo possível. De novo. Teoricamente é para bater os dois riscos. Pois é, aí está dando mais ou menos um milímetro de diferença, hein? É, meio milímetro. Meio não, está dando um aí. Meio milímetro não se fala mais isso. Tá bom. Mas enfim, é bem lógico. Aliás, é intuitivo a gente pegar um caipo e tentar ir marcando, dando esse tombo como você fez. O que você fez? Você veio rolando. Sim. Com o caipo para marcar. Sim, é o que eu já meto faço. Certo. Porém, é quase impossível você pegar um caipo super retinho. Quando ele está super retinho, isso dá certo. Certo. Mas o jeito mais lógico de você marcar é você pensar que nós temos quatro faces no caipo. Sendo que nós temos duas faces opostas, certo? Certo. Então, nós vamos marcar primeiro. Imagina, não precisa marcar. Eu vou marcar para ficar mais fácil de entender para vocês no vídeo. Vamos imaginar, então, nós temos a face A e a face B. A face A, ela tem também a face A no verso dela, certo? Da mesma forma, eu vou marcar a face B. De um lado. E também, no mesmo sentido, eu vou marcar a face B. Tá, tá. Então, agora a gente começa a pensar na maneira o seguinte. Nós temos o primeiro traço que vai ser o nosso traço guia. De um lado. Eu vou pegar, então, o esquadro. Na face A, eu vou traçar primeiro a linha. Agora, é importante fazer o seguinte. Ao invés de a gente ficar rolando para dar um tombo, porque com esse erro, se a gente seguir fazendo aquele risco que você fez, a gente vai desenhar uma rosca praticamente aqui, certo? Certo. Então, primeiro eu vou marcar a face A. E em segundo, eu vou marcar, no tombo aqui, a face B. Sempre deixando mais a linha. E A, depois a B. Isso. E agora, ao invés de eu continuar rolando o caipo, eu vou virar para a face A para cima e vou voltar ao outro lado. E vou usar como referência a minha primeira linha. Hum... Tá. Que foi o primeiro risco que você fez aí. Isso. Então, a gente está desenhando o caipo. Ao invés de você fazer como você foi riscando o quadrado, assim, ó. Fazendo, contornando, a gente está fazendo o quê? Eu fiz primeiro uma linha aqui. Uma linha aqui. Vou ver. Outra aqui. Elas vão ficar paralelas. Como se fosse um C, né? Isso. E no fim, a gente vai fazer a risca contrária à face A. Ah, tá. E daí ele vai casar 100%. Dessa forma, a linha se encontra sem erro. Legal. Onde aqui a gente deu um milímetro de erro, aqui a gente... Diminou esse... Exatamente. Com o mesmo caipo e o mesmo esquadro. Legal. Certo. Muito bom. Então, essa é uma forma mais precisa de você marcar um caipo. Sim. Ok. Bem legal, hein, essa dica, hein? Então, assim, o segredo, na verdade, é você não fazer na sequência. Pois é. Porque a madeira pode ter alguma perfeição e pode dar um erro lá na frente. Com certeza, vocês já se depararam com isso. Exato. E fazem um contorno ali para marcar o caipo e acabam duas linhas totalmente fora uma da outra. É. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram dessa dica, que foi bem rápida hoje, né, Luciano? Sim, hoje foi. Dá um joinha para a gente aí. E ajuda a divulgar o canal, que isso faz com que a gente publique mais vídeos legais como esse. É isso aí. E comenta aí embaixo se você teve o mesmo problema que eu, ou se você já sabia que essa dica é curando o teu. Pois é. E assim a gente vai trocando ideias que é nosso que te escuta sempre, né? É isso aí. Um abraço. E até amanhã. Até, pessoal. Até.